Salve galera do canal, vamos Android dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo, cara, e dessa vez é do COD Mobile, cara E eu vou jogar aqui o modo história, cara, o modo de zumbi que tem aqui no jogo Vamos que vamos, deixa o like maroto e vamos lá E o primeiro episódio aqui é farm, se não me engano é fazenda, vamos lá Vambora, temos que seguir o objetivo aqui, ó Procure por construções de civis Vamos lá Vamos entrar nessa bagulha aqui Abre aí a porta aí Ah, é maneiro, cara, tem animação, ó Top, vambora, vambora Descer e tirar esse filho da puta, vambora Já caiu, já caiu Tem essa arma aqui, cara, e tem uma outra arma aqui como se fosse a Rambo, ó Se liga, essa daqui, ó Essa é sinistra Bora, tem que voltar aqui, ó Procurar pela casa e tal Vamos entrar nessa casa aqui Caralho, merda Bora, bora, bora Ó, tem negro aqui fora Deixa eu trocar a arma Carrega, coisão, carrega Boa, boa, passei, passei, passei Tem que voltar agora, descer aqui, ó Eila, porra Eila, subiu, subiu, subiu Caralho, tem até cachorro agora, moleque Aqui Cachorro explosivo, fudeu Bora, bora Vem ver aqui a dona aqui Ó, tem negro atrás de mim aqui, ó Caiu, caiu Ai, caralho Sai, sai, sai Ó, vamos pegar, vamos pegar Morre, praga Morreu, morreu, bom trabalho O que eu tenho que fazer agora, filho da puta Passei, filho, passei, passei Primeira fase concluída